Olá, pessoal, caros estudantes, mais uma vez eu aqui, o professor Itam, vocês já conhecem, já me conhecem. Hoje, na minha apresentação, quero dizer, identificação, quero dizer que eu estou trajando um guardapó branco, sobre uma camisa rosada, estou com óculos com aro preto, minha aparência física já é bem conhecida de vocês, eu tenho em torno de 1,66m, sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos e tenho os olhos castanhos, estou usando um aparelho ortodôntico. Então, para dar início à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre o conto de assombração ou o conto de terror, que são a mesma coisa, tanto o conto de terror quanto o conto de assombração tratam o mesmo assunto. E o que é que nós vamos tentar, o que nós vamos aprender hoje? Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Quanto mais experiências com textos diferentes, mais facilidade temos de compreensão desses mesmos textos. Então, como vamos falar do conto de terror, não é? Nosso tema é conto de terror, olha esse ambiente, um ambiente que parece um local onde não existe vida, não é? Então, a gente lembra um pouco de terror, algo que nos traz arrepio, não é? E olha esses personagens, geralmente que aparecem, não é? Nos nossos filmes de terror, lobisomens, zumbis. Então, quando a gente vê esses personagens, a gente lembra, não é? De terror, de algo que nos traz medo. Então, quando se fala em terror, em assombração, não é? No dicionário a gente pode encontrar essas duas conceituações. Então, assombração, ação ou efeito de assombrar-se ou assombrar alguém também, não é? Sentimento de terror causado por coisas que não se podem explicar e que frequentemente são interpretadas como sobrenaturais, ou seja, não são comuns na vida real, no nosso mundo. E também, quando a gente lembra de filmes como O Lobisomem Americano, Olha aí, O Boneco Assassino, Constantini, são filmes que nos trazem esse ambiente, não é? De suspense, de terror, de que algo ruim vai acontecer, de que de repente há cenas que aparecem de súbito na tela da televisão ou do cinema, que nos faz tomar um susto repentino, não é? Então, o conto de terror também é ambientado nesse espaço, no espaço que nos traz temores, medos. Então, já que nós vamos falar sobre conto de terror, antes nós temos que entender ou lembrar do que é o conto e como um conto se estrutura, já que o conto de terror também é um tipo de conto. Então, o conto é um gênero narrativo literário de curta duração, que trata de um só assunto, com um número limitado de personagens e que apresenta uma situação condensada e completa. completa. Quando eu falo em condensada, eu estou falando resumida, curta, pequena. Então, o conto é um texto narrativo curto, ele não tem uma duração, um prolongamento, ele não é tão extenso quanto um romance, quanto uma novela. Então, o conto é um texto narrativo curto, com poucos fatos e com poucos personagens. Quais são as características do conto? O conto traz como características espaço delimitado, então o conto passa, a história do conto passa em um espaço, se passa em um local. O tempo marcado também dentro de um determinado tempo, a presença de narrador, poucos personagens e o enredo, que nós sabemos que o enredo, intuitivamente sabemos que o enredo é tudo aquilo que se passa, toda a trama que se realiza no conto, toda a história, todos os fatos. Então, as características do conto. O espaço, que é o local em que se desenvolve a história, que pode ser um espaço considerado real, pode ser considerado um espaço imaginário, fantástico. O tempo, esse elemento, em uma narrativa, pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se do tempo como época em que a história acontece, por exemplo, a história pode ter acontecido no século passado, pode ter acontecido a história há dois anos atrás, pode ter acontecido ontem. Então, é o tempo, é a época em que acontece. Há também, nesse elemento, a ideia de tempo de duração da narrativa. Por exemplo, a história se passa em um dia, a história se passa em uma semana, um mês, um ano, uma hora. Então, o tempo de duração do conto, da história que está sendo contada. Existem os personagens ou as personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enreiro das narrativas. Então, esses personagens podem ser representativos da vida real, de seres reais, e podem ser também imaginários, como os lobisomens, que aparecem aí nos filmes de terror, aquele bonequinho, o Chuck, que é o boneco assassino. Então, aquilo é imaginário. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. O narrador pode ser de três tipos. Observador, que conhece a história e não participa. O personagem, o narrador-personagem, que narra a história sendo um dos seus personagens. Ele é personagem da história, como o próprio nome diz. E o narrador onisciente, não participa da história. No entanto, diferentemente do narrador-observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e o presente das personagens. Para a gente fazer uma analogia e entender um pouquinho as diferenças desses narradores, pense que você vai narrar um jogo de futebol. Se você é um narrador que é apenas observador, você vai observar tudo o que se passa na partida de futebol. E, ao mesmo tempo que os lances, as jogadas acontecem, você vai narrando. Mas você não sabe o que vai acontecer depois. Você vai narrando o que você vê, o que está evidente. Já o narrador-personagem é aquele que participa. Pense que você vai narrar o jogo sendo um jogador da partida. Como é que você narraria esse jogo? Já que você não tem toda a visão do jogo, do campo, como um narrador que está observando. E existe o narrador onisciente, que você não participa do jogo, como um narrador-observador. Mas imagine que você primeiro assistiu o jogo e, depois que você assistiu todo o jogo, você vai fazer a narrativa desse jogo. O que acontece? Você já sabe de tudo o que aconteceu na partida. Então, você vai narrar o jogo, mas você pode prever. E, logo depois desse lance, vai acontecer isso. Então, esse é o narrador onisciente. Ele sabe de tudo o que vai se passar, mas ele não participa como um personagem. Existe também o enredo. É definido como uma sequência de ações que compõem a história. Tudo o que acontece na história, tudo o que é vivenciado pelos personagens. E tramado também, articulado entre eles. É o enredo da história. São os fatos da história. E o conflito? O conflito pode ser definido como uma situação problema, vivenciada pelas personagens em uma narrativa. Então, o conflito vai ser algo que vai acontecer entre os personagens e, no final, vai trazer alguma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Então, qual é a estrutura de qualquer conto? Ou da maioria deles, ele vai ter uma introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tem personagens em rede. Ou seja, é uma apresentação inicial dos personagens, de onde acontece a história, né? Então, quando você faz o seu perfil, quando você está se apresentando, não é? Você diz o que é, a sua aparência, como eu fiz logo no início da aula. Então, uma apresentação. Ele vai dar um perfil, vai dar uma visão geral das personagens, do local, da trama da história. Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Então, o desenvolvimento vai ser o desenrolar do que foi apresentado na introdução. Existe o clímax, quando acontece o momento de maior tensão na história, ou seja, o momento mais crítico, vamos assim dizer, mais complicado. E, por fim, o desfecho, que encerra, que faz o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, como eu disse, essa solução pode ser tão positiva, tanto positiva quanto negativa, a depender da perspectiva de quem escreve o conto. Então, há vários tipos de contos. O conto de terror e de assombração é um tipo de conto, mas existem vários outros. Ora aí, contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, de fada, e assim sucessivamente. Então, o conto de assombração é um conto de assombração e terror, como tal, é um relato ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais, como, por exemplo, um lobisomem. Então, vamos ler agora, para caracterizar, para exemplificar, o texto, um pequeno texto de terror, da Maria Angula. que é um texto que é tradicional no Equador, um texto popular lá no Equador. Ok? Então, vamos lá? Deixa eu ampliar só um pouquinho mais o tamanho, para poder ler melhor. Então, Maria Angula. Olha essa imagenzinha aí do lado, onde é que ela está, não é? O ambiente em que ela se encontra. Então, é um ambiente que já nos traz uma certa ideia de terror, porque ali é um cemitério. Mas vamos ver, não é? O que é que se passa nessa história interessante, que vem de lá do Equador. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leva e traz, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula, até os 16 anos, dedicada a amar confusões entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começam seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Então, esses três primeiros parágrafos, a gente nota o que a gente pode chamar de introdução. Há aqui uma apresentação dos fatos, da personagem, do ambiente, e da trama, o do enredo, do que pode vir a acontecer a partir daí. Então, queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Então, a coisa já está começando a se complicar para Maria. Maria lembrou-se então de que, na casa vizinha, morava a dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldeirão, e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só a vizinha. Ah, disse Maria Nula, Mas isso eu já sabia e voou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com torcinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz ensopado de batatas com torcinho? E, como da outra vez, tão logo sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Nula exclamou. Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa, a fim de prepará-lo. Com isso, como isso acontecia todas as manhãs, dona Mercedes acabou se enfesando. Maria Nula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte, olha aí a complicação da história, a coisa, a trama já está se complicando mais para Maria Nula. Dona Mercedes, o que deseja a dona Maria? Nada, querida. Só que o meu marido quer comer no jantar caldo de tripas e bucho. E eu, ah, mas isso é fácil demais, disse dona Mercedes. E antes que Maria Nula a interrompesse, contou. Veja. Vá ao cemitério levando um pacão bem afiado. Depois, espere chegar ao último defunto do dia. E sem que ninguém veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, leve, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse, como sempre, Maria Nula, é só, mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou uma, duas, três vezes na barriga do finado e com desespero arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa, logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo os beijos. Olha aí a coisa se complicando cada vez mais. E vamos caminhando para a parte mais tensa da história. Nessa mesma noite, enquanto Maria Nula e o marido dormiam, escutaram-se alguns gemidos nas redondezas. Vejam aqui, que aqui aparece também mais um elemento que é comum no conto de terror, o que se chama de suspense. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as. E de fora vinham uns ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. Então, Maria Nula já está temendo alguma coisa porque ela sabe que fez algo de errado. De súbito, Maria Nula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Quem vocês acham que parou diante da porta da casa de Maria Nula, hein? Eis aí o tom de suspense. Fez-se um minuto eterno de silêncio, e logo depois Maria Nula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Nula, devolva minhas tripas e o meu estômago que você roubou na santa sepultura. Maria Nula sentou-se na cama, horrorizada, e, com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta a se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. Vejam que aqui chegamos no ponto máximo, no clímax, no ponto mais tenso da história. A mulher perdeu a fala. Ali diante dela estava o defunto que avançava, mostrando-lhe o seu sembante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Nula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou na minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas, imediatamente, sentiu as mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando. Maria Nula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa. E, muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Então, olha aí, temos os elementos da narrativa, normais, personagens, tempo, local. A gente vê que ela foi ao cemitério, em casa, não é? E a história é curta e tem um único fato, não é? O foco está na questão de Maria ter, inicialmente, retirado as tripas do defunto para cozinhar e, no final da história, esse defunto veio cobrar o que lhe foi tirado. Então, temos aqui também, como elemento da narrativa, o diálogo, que é direto. Vejam que o diálogo direto é introduzido pelo travessão e, em seguida, se representa a fala das personagens como elas falam. Existem também os verbinhos, disse Dona Mercedes, esses verbos e essas expressões que indicam o que é o comportamento e o que o personagem também está falando, não é? Então, nós temos aqui uma narrativa de terror, um conto de terror ou de assombração tradicional do Equador e que tem como elementos o suspense, não é? Esse é o elemento principal, o suspense, e personagens que geralmente são sobrenaturais, que causam medo. Mas existem os elementos comuns de qualquer outro tipo de conto. Narrador, tempo, personagem, enredo, clímax, complicação, a complicação da história, então, na trama. Eis aí um conto tipicamente de terror. E ele também mistura um pouco dos elementos reais com os elementos sobrenaturais. Então, para você, você que deseja escrever um conto desse tipo, você tem que usar da sua criatividade, não é? E praticar bastante, porque escrever, a gente aprende a escrever escrevendo, como qualquer outra coisa da nossa vida. A gente aprende na prática. Então, o que caracteriza esse tipo de conto? Causa no leitor um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de um acontecimento. Olha o suspense. Para produzir suspense, é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalha a descrição da cena, as reações das personagens e omite algumas informações. Olha lá quando o defunto foi chegando, não é? Na casa da Maria Angula. Tem por objetivo despertar no leitor a sensação de medo frente à morte, à loucura e outros eventos. Mais uma vez, o que caracteriza esse tipo de conto? Causa no leitor um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de um acontecimento. Suspense, que é um elemento forte. Para produzir suspense, é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalha a descrição da cena, ou melhor, retarda, não é? Detalha também a descrição da cena, as relações das personagens e omite algumas informações. Tem por objetivo despertar no leitor a sensação de medo frente à morte, à loucura e outros eventos. As personagens podem ser naturais, pessoas comuns, que são assombradas por seres sobrenaturais, fantasmas, monstros, bruxos, zumbis, etc. Então, olha aqui, fica a dica para vocês, estamos terminando a aula. Você que deseja escrever um conto de terror, utilize-se da sua criatividade. Mas se você quiser ler mais contos ou outro tipo de texto, como romances, crônicas, existe o site Domínio Público, que você pode acessar. Ele é um site aberto e lá você vai encontrar livros, inúmeros livros em PDF, dos diversos gêneros textuais, que você pode acessar, ler diretamente no site, você pode imprimir e ter acesso mais prolongado aos vários gêneros. A prática da leitura nos leva a uma intimidade maior com a leitura e uma maior compreensão do que se lê. Então, obrigado e até mais, gente. Até a próxima. Tchau